Vai! É Vá! É Vá! Vá! É! Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gravuca e hoje eu tô aqui com o Alexandre Lins esse cara que já admiro muito o trabalho dele há muitos anos e hoje eu tô tendo a honra de trabalhar com ele e hoje ele tá aqui comigo, percussionista multi-instrumentista, né porque o cara que é percussionista ele é multi-instrumentista produtor musical produtor artístico, diretor artístico já, enfim não vou falar muito não, porque eu acho que ele que deve falar um pouco sobre a vida dele, sobre a carreira dele e a gente vai ter um papo aqui e falar sobre as engrenagens da música, né então, Chad, seja bem-vindo, velho obrigado, infinitamente obrigado por você estar aqui hoje vamos nessa se falar da minha história, assim, muito rápido não é muito possível porque eu já, enfim, já passei por muitas experiências, né tive a sorte de viver muitos projetos musicais interessantes, assim apesar de ter começado mais tarde com a música diferente de você que sempre esteve desde cedo em sua casa já se respirava a música com seu pai porque eu me formei em engenharia mas enquanto eu fazia isso eu também estava conectado com a música porque já tinha esse interesse já tinha esse gosto por tocar sempre com a percussão uma coisa que sempre me atraiu então, desde escola festival de música de escola e depois maior tocando em bares na cidade porque, enfim, trabalhava e me virava a noite para poder estar tocando estar com a grande experiência e Salvador naquela década década de 80 tinha uma essa cena de barzinho era muito forte, assim muita gente que hoje a gente, né conhece pela fama de ser um grande artista passou por essa escola do barzinho, né Daniela Mercury Duval foram alguns que eu toquei desde essa época, né já conheci e já tive a oportunidade de trabalhar com eles tocando em bar mas isso já eu trabalhava eu tinha que dar minhas 8 horas de trabalho na empresa de engenharia mas já conectado com a música, né até o dia em que eu fui corajoso o suficiente para pedir demissão do trabalho e encarar a música como profissão assim eu estava fazendo um curso esse fim de semana lá no na sede do Neogibar, né e lá eu estava fazendo um curso com a venezuelana ela percebeu que no grupo que estava ali que ela estava fazendo na oficina as histórias todas passavam por esse momento de vida onde a pessoa tinha um outro caminho mas tinha o amor pela música mas no primeiro momento não encontrou o espaço para se dedicar à música primeiramente como você e como eu e ela falou assim que achou isso muito interessante e assim e de certa forma diferente da Venezuela porque na Venezuela você ser músico era como você ser Deus a Venezuela vê o músico como um profissional como um dom que é um dom uma vez eu bati num papo com um amigo meu ele fala uma coisa assim Mário esse brother meu que participou nos primeiros vídeos do canal ele falou uma coisa assim comigo interessante velho a gente está nos momentos mais íntimos das pessoas o cara está tomando banho a mulher está tomando banho ela está com uma música que você produziu que você fez parte está no momento de prazer dessa pessoa no momento que ela está triste ela coloca a música e a música é uma coisa transformadora então de certa forma eu concordo muito com o que ela disse exatamente a gente tem essa força na vida de todo mundo a música transforma o mundo no entanto infelizmente num país com a musicalidade que o Brasil tem com o respeito que o Brasil tem da sua cultura da sua música no mundo mas aqui internamente o músico que é o vetor que é a pessoa que produz que faz a música acontecer não é visto como na Venezuela infelizmente e por isso eu lembrei justamente por isso que talvez seja essa a razão de que tanta gente que é musical ou que tem amor pela música que poderia com muita naturalidade na Venezuela querer falar não se eu gosto daquilo se eu amo fazer aquilo por que não tornar aquilo o meu dia a dia o meu modo de viver de viver de música e aqui não aqui você tem amor você tem dom mas você tem que parar e dizer peraí eu tenho dom eu tenho amor mas será que eu vou conseguir viver de música e nessa hora muita gente primeiro tem que fazer uma volta lá embaixo pra depois chegar na música que foi meu caso que foi seu caso é verdade e muitas vezes pelo medo dos outros no caso eu ouvi muita gente falando velho música é uma parada é um caminho sem volta é como se fosse coisa ruim e assim esse canal é pra isso é até pra desmistificar essa coisa da música música é uma parada que eu conheço gente que ganha dinheiro com música conheço gente que sustenta filhos com música que paga suas contas que tem carros tem casa tem fazendas tem dinheiro de música vou falar uma coisa meio polêmica que muita gente não entende esse ponto de vista mas assim eu não acredito em sorte porque eu acredito em merecimento eu acredito em Deus eu acredito que você tem que buscar e você tem que fazer a sua sorte a sorte chega pra quem trabalha exato eu não acredito que o telefone vai tocar sabe e você vai ter uma puta oportunidade eu não acredito nisso pode acontecer uma pessoa em milhares pode acontecer o telefone dela tocar e a oportunidade da vida dela tá ali naquela ligação naquele telefonema mas eu acredito que se você semeia as vezes você não tem condições de semear tanto mas você tá ali semeando poxa eu vou fazer um projetinho aqui eu vou fazer outro ali vai tentando vai buscando vai estudando instrumentos vai estudando eu acredito muito nessa eu acho que foi isso que aconteceu no meu processo eu já levei a consciência de que se eu sou profissional na música eu tenho que adquirir os meios pra que a minha profissão seja o meu modo de vida se eu quiser casar se eu quiser ter um filho eu tenho constituindo a família eu tenho que dar subsídio a isso aí pra acontecer quais são os caminhos né então assim se é com música sempre essa consciência então vamos lá vamos semear como você falou vamos buscar oportunidades vamos lançar essas sementes em diversos campos porque uma vai eliminar a outra não enfim mas sempre essa consciência inicial é importante você ama você tem uma relação emocional com a música mas é um trabalho como qualquer outro se você vir dessa forma você vai colocar seus objetivos suas metas e a chance de você dar sorte é maior voltando ao meu fim de semana eu assisti um concerto de uma musicista que foi da Neljibá toca viola e ela conseguiu uma bolsa e passou dois anos na academia da Filarmônica de Berlim entendeu uma menina certamente veio de uma condição não muito favorável de família de grana mas ela correu atrás e conseguiu então assim não foi sorte dela entendeu enfim tem isso eu acho assim uma coisa que eu sempre falo com a galera que está começando esteja nos lugares procurar onde está a música onde é que está a música onde é que eu vou me nutrir de música não só ouvir música é bom você ouvir música é bom você ter acesso as coisas que aconteceram no passado você entender o porquê dessa música está da forma que está se nutrir de música eu sempre falo de não só tocar ficar 12 horas ali tocando o instrumento mas assim se você distribuir essas 12 horas de uma forma mais mais equilibrada equilibrada acho que você consegue evoluir mais mas eu tenho essa vida sem dúvida sem dúvida a música tem essa coisa é muito possível e a gente vê tantos casos do cara que é autodidata o cara que aprendeu simplesmente porque ele parou e prestou atenção nos mestres dele então assim seja por que caminho for tem o lado do estudo mas tem isso que você falou é respirar a música é estar nos lugares onde existe a música estudar a nossa história como você falou também é saber ter suas referências musicais de pessoas que já trilharam o caminho que são mestres são professores quanto mais pessoas você tem assim de referência você vai construindo o seu repertório de músico seu fraseado primeiro às vezes meio que me copiando mas depois você vai criando a sua identidade no seu som no seu fraseado na sua interpretação na sua improvisação então tudo isso vai se juntando e vai construindo quem você é como profissional e assim velho eu sempre agradeço a Deus por estar assim vivendo isso porque pra mim tudo que ele está me dizendo eu estou aprendendo os caras tem Grammy não é um cara qualquer não que ninguém seja melhor do que ninguém mas existem coisas que a gente tem que aplaudir e tem que respeitar os mestres eu aprendi a respeitar os mestres eu estou passando por isso porque pessoas como ele como meu pai como Rangel como essas pessoas atrás viveram coisas que a gente está tendo a facilidade de ter um canal pra ouvir o que ele tem a dizer pra ouvir o que grandes mestres tem a dizer então por isso eu já sou grato assim muito grato a isso e de alguma forma eu quero estar passando essa mensagem pras pessoas a produção musical ela surgiu pra mim eu não mirei na produção musical como eu falei eu comecei tarde digamos comparado com outras pessoas mas nunca é tarde pra começar então quem estiver assistindo e tiver minha idade 30 anos como eu tenho não está tarde mas é velho nunca é tarde pra começar eu acho que não tem idade pra começar eu vejo muito sabia que eu vejo muito isso essa coisa o cara diz assim pô bicho eu não quero já foi velho já estou com 40 e pouco já estou com 60 anos velho por que que está tarde vamos nessa vamos fazer música aproveita que a longevidade está aumentando as pessoas estão vivendo até 90 isso velho acho que a cabeça da gente a idade da gente está na cabeça da gente eu acredito muito nisso então aí eu tocava já com com a Ivete na banda Eva a banda Eva em 98 eu saí da banda Eva um pouco antes de Ivete sair pra carreira solo e no ano seguinte Ivete me chamou pra voltar pra trabalhar com ela como músico do primeiro disco dela só que ela já me fez o convite ela falou cole com o produtor cole nos processos porque o próximo disco você vai produzir aí aí eu fiz caramba falei vou colar né bicho porque enfim primeiro porque era um disco eu estava acompanhando o processo inteiro mas principalmente envolvido nas gravações de percussão que foi muito legal gravar a percussão naquele disco a gente convidou todos os percussonistas que a gente tinha ligação na época Márcio Vitor gravou acho que na época não tinha percussonista gravou Márcio Vitor gravou Orlandinho Costa gravou Leonardo Reis eu gravei Márcio Brasil gravou enfim então e foi um disco muito bacana porque o disco foi mixado fora do país foi remixado fora do país teve dois dois processos de mixagem e aí eu vivi tudo isso e como ela me fez o convite eu falei vamos nessa aceitar aceitei pois é e aí a partir do disco seguinte eu produzi o disco de verde então de lá pra cá são quantos anos? isso foi dois mil então dezenove anos será que tem história ou outra? é foram dezenove anos produzindo tanto na carreira dela como acabei também tendo a oportunidade de produzir outros artistas da Bahia então produzir quais? diga assim diga a galera aí eu produzi Netinho DVD de Netinho na concha acústica produzir alguns álbuns do Harmonia do Samba um DVD primeiro DVD do Harmonia na concha também foi bem legal foi bem legal foi premiado e tal gravei Tatal carreira solo gravei Carla Cristina carreira solo gravei Parangolé com o Léo Santana DVD gravei 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 e produzi né produzi Banda Eva com Saulo que aí já não era mais Banda Eva a Banda Eva tinha passado por Emanuele e aí Saulo e aí quando Saulo era o cantor eu produzi o DVD 25 anos da Banda Eva produzi o Veja Alto Orça Colorida que é todos são show de bola mas o Veja Alto ele tem uma o nome já diz o nome já diz Veja Alto Veja Alto ou Saulo é bem legal aí eu produzi também aí pronto aí eu produzi Lampirônicos show de bola gosto de um disco do Lampirônicos que foi muito legal a experiência aí eu produzi Orquestra Rumpilés que também foi maravilhoso perfeito eu e Letieres a gente produziu junto o primeiro disco da Orquestra Rumpilés que foi mixado no Nova York também aquele disco é lindo o disco a Rumpilés aí eu resolvi dar mais uma guinada na vida aí me comuniquei que ia estar saindo mas foi massa porque enfim foi um bom tempo e foi um processo suave assim bem tranquilo até hoje eu tenho uma visão de convivete e tal mas eu resolvi dar mais uma guinada pra abrir meus horizontes e poder trabalhar ter outras experiências dentro da música pronto aí produzi Saravá Jazz um disco de Afro Jazz produzi um disco de samba de roda de Mataradiba da Ilha de Itaparica enfim aí foi riquíssimo pra mim você aprende o tempo todo show de bola velho e em prêmios é só não falar é bom falar disso também porque pra mostrar justamente a questão de entendimento música não dá dinheiro música é coisa de vagabundo música é coisa de drogado se o cara se o cara quiser viver de música e quiser entrar nessa de droga de bebida de fard de Hollywood não precisa entrar não pode procurar outra coisa pra fazer porque não vai conseguir viver você não vai conseguir fazer 150 shows por ano você não vai conseguir ensaiar você não vai conseguir evoluir como pessoa como músico você não vai ter moral porque as pessoas não por preconceito com uma pessoa que usa droga ou que não usa droga mas não é a tônica da música se você a saúde da pessoa não dá a pessoa não consegue viver com saúde e com droga no geral falando assim eu acho que é um é um meio tem que falar um pouco sobre isso tinha muito isso tinha um período que o que o que vinha para o grande público além de chegar a música super bem produzida e que as pessoas não entendem todos os processos profissionais que estão por trás da produção de um track que o músico é o cara desajustado que bebe a coisa do boêmio que existia também há muito tempo atrás que se dizia que para o cara tocar melhor ou com o bolho tem que sofrer beber tomar corno tem que estar sendo desajustado completamente agora o que não chega para as pessoas é todo o resto da engrenagem entendeu que da indústria fonográfica da indústria de show quanta gente tem ali que se o cara ficar meio grogue ele tropeça e cai da escada ele tem que trabalhar focado o músico que é o diretor musical da banda imagine o cara diretor musical da banda vai ficar ali o cara tem uma responsa ali hoje em dia você tem que estar ali com o seu repertório na mão com a máquina para tocar tem tanta informação sempre à frente as televisões é uma coisa que ninguém sabe o núcleo elétrico coordenar o trio é difícil a gente trabalha junto a gente está em uma parceria muito massa no EVA de direção de produção e já tem quanto tempo um ano já tem mais de um ano tem mais de um ano e está sendo massa porque estou aprendendo muito com ele com o Xande coisas que eu imaginava mas que na prática funciona de outra forma e a gente está se ajudando é o tripé a gente tem que um confia no outro e a gente está fazendo um trabalho em conjunto a gente fez o DVD o EVA 40 que não sei se já lançou se não lançou mas acho que já lançou então assim é uma responsabilidade gigante são centenas de pessoas que estão trabalhando em paralelo são é uma estrutura gigante quando você vê o DVD pronto você vê ali em uma hora em uma hora e pouquinho você vê um DVD pronto mas são meses de trabalho eu perdi 8 quilos nesse DVD porque a gente começou a fazer esse DVD depois do carnaval e eu tinha dois meses assim eu falo a minha parte de produção para fazer e se não fosse o trabalho de Xande também ali comigo na organização no cronograma conectando o meu trabalho com a parte artística com os câmeras ou a parte de câmeras a parte de LED a parte de visual então é uma engrenagem gigantesca que a gente tem que ter então assim tem a questão de horário eu sou assim falo sempre de horário horário acho que é fundamental você horário você está respeitando o outro você está fazendo com que a coisa gire você está chegando no horário você toma um café você dá risada você faz a coisa fluir então eu acho que a gente tem que uma coisa que para muita gente é besta mas acho que a gente tem que apostar nessa questão é ser chato com o horário sim, eu acho essas coisas básicas fundamentais a gente não pode isso aí já está orgânico a gente já tem que fazer automático de se planejar de ter sua disciplina disciplina com horário disciplina com sua organização diária para as coisas acontecerem bem os estudos a produção que você estiver fazendo você produção musical além do aspecto fundamental e primordial que é o aspecto estético de concepção artística daquele álbum de que caminho ele vai de sonoridade de repertório tem todo esse lado de arranjo que é musical mas quando você produz se você é o produtor musical você também tem toda a outra responsabilidade que é isso que é o lado menos glamouroso digamos mas que sem ele você não tem o suporte para que as outras coisas aconteçam bem então você tem que ter seu schedule lá bem montado você tem que fazer os contatos certos negociar bem tem coisa de grana você precisa saber lidar com negociações você precisa saber lidar com a regimentação da escolha das pessoas se relacionar com as pessoas você tem que ter bom trato você tem que deixar a pessoa se é um músico se é um cantor se é um convidado você tem que deixar a pessoa à vontade você tem que receber bem a pessoa você tem que deixar o lugar organizado para quando você traz um convidado você tem que pensar às vezes nos mínimos detalhes tem a fruta tem que providenciar a fruta a fruta tem que estar ali na hora certa no lugar certo e isso vai transformando a energia do lugar se você traz uma energia sua água filtrada você está ali bem aí você vai contagiando as outras pessoas quando você vê a música flui sabe aquele Rick Rubin é um produtor americano que tem um barbão assim eu conheço um pouco da história dele que trabalhou muito com a galera do rock and roll com Rage Against the Machine que adora e o Alex Lever acho que ele fez trabalhou com a galera do rock mas aí daqui a pouco ele começou a trabalhar com a galera que eu comecei a saber não sei se sempre que ele trabalhou com a galera do country também é um cara mas ele tem esse lado da espiritualidade dele sacou velho o lugar o estúdio dele é tipo uma chacarazinha eu acho assim tem um ônibus velho que fica paradão lá que virou estúdio que velho tudo bem cuidado o cara com a energia bem tranquila assim então aquilo ali ele vai promovendo velho as conexões entendeu aí chama o músico ou já é uma banda que tá tocando ali aí todo mundo chega naquele lugar mágico aí ele encanta o lugar velho e a música acontece porque a música tem um lado técnico óbvio tem que se pensar na escala no tom certo no arranjo mas mais do que isso tem a vibração música é vibração conexão estado de flow é tem que fluir tem que ter esse lado então o produtor é responsável por isso também entendeu então é isso sacou é muita coisa para o cara o cara tem que estar como você falou o cara tem que estar bem conectado com tudo ligado ele é responsável pelas atividades das outras pessoas é isso disco álbum é um projeto e o cara ele é o gerente do projeto o produtor musical é o gerente do projeto ele tem que gerenciar a zona toda então ele tem que entregar no prazo porque do prazo depende o lançamento do disco mas o cara não eu vou fazer o cara vou fazer um disco lindo mas eu vou entregar três meses depois isso é lindo mas você atrapalhou podia ter chegado mais longe podia ter feito mais sucesso porque às vezes perde o time da época do ano a gente está fazendo o disco inverno total aí perdeu o time e chegou o verão sei lá e aí o cara perdeu o que ele tinha de melhor no disco no álbum no DVD é difícil é difícil pro produtor ele tem que ter essa habilidade de ter sensibilidade de dar o espaço pra música pra musicalidade som tudo mas que isso tudo tem que acontecer no tempo certo com o budget certo também grana você não pode gastar ah não pague aí porque eu gastei 10 mil a mais não existe então esse se você até fala se você gosta desse tipo de conteúdo eu acho que comenta aí embaixo a gente vai estar batendo esse papo se tiver pergunta pra Xande coloca aqui embaixo que eu vou passar pra ele a gente vai responder eu posso responder por ele mas eu posso encontrar ele novamente e a gente pode responder junto vai ser massa eu quero falar o projeto que ele tem que eu acho massa eu acompanho na internet nunca tive ainda a oportunidade de ver de perto que é o Toca Tambor né e assim resuma um pouco desse Toca Tambor é uma oficina percussiva baseada começou essencialmente com o ensino dos ritmos afro-baianos para iniciantes e assim eu fui percebendo que os lugares que são os lugares referência para o ensino dessa percussão obviamente que são os blocos afro óbvio né então o Ilé Aê o Lodum em geral muitas vezes são projetos voltados para pessoas de baixa renda por razões óbvias para se oferecer a essas pessoas uma chance de se profissionalizar como músico e tal e eu percebi que e aquelas pessoas que querem a música porque a música cura saca porque a música diverte a música transforma as pessoas então hoje o que eu vejo na Toca Tambor é isso eu vejo médicos eu vejo funcionário público eu vejo bombeiro e aquilo ali se torna um momento tão prazeroso tão terapêutico né que as pessoas estão se encantando com isso entendeu então são pessoas que não sabem nada de música um dois três quatro muitas delas delas não desenvolveram quando criança na adolescência então tem um déficit inicial do entendimento do que é um ritmo interno o que é uma pulsação né aquela coisa de poder manter um pulso junto com outras pessoas né isso não é uma coisa fácil pra muita gente tem pessoas que chegam lá e dizem assim me mandam um whatsapp né será que eu posso fazer porque eu não sei bater palma não sei cantar parabéns pra você aí eu falo mas você é o meu público aí já foi né isso galera é justamente você que eu quero que vá pra oficina entendeu então assim basicamente é isso que acontece lá que a gente vai ver obrigado mais uma vez foi massa obrigado a você que massa poder ter esse cara aqui já ouvi falar muito conheço muita gente gente que conhece Xande conhece você e sempre me fala muito bem de você então velho a música te agradece e vamos embora obrigado a você queria também falar que assim pra mim foi massa te conhecer de perto a gente se relaciona muito bem né na energia principalmente que isso é muito importante então aí tem um amigo um cara divertido um cara talentoso talentoso pra caramba do que faz produtor pianista tecladista arranjador e que pra mim foi uma felicidade te encontrar cruzar nossos caminhos profissionais a gente poder estar trabalhando junto bom mano obrigado velho tamo junto bora a gente vai lá agora partiu um dois três quatro arrasaram perfeito gravou valeu 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 valeu